Olá pessoal, tudo bem? Gente, olha como que estão os dendobrios que eu fiz o replante aqui no canal com vocês e eu que achei que esses dendobrios não iam desenvolver, me enganei completamente e se você não assistiu o vídeo quando eu fiz o replante desses dendobrios, assista esse vídeo até o final porque no finalzinho eu deixo o vídeo de quando eu fiz o replante deles e olha pessoal, como eu estava falando, me enganei completamente, gente, olha esse é aquele amarelinho que eu falei que ele não ia desenvolver porque eu não botava fé nele, gente, olha pra isso três meses, gente, que está aqui, olha isso está se desenvolvendo super bem, olha as raízes que linda tem uma raízezinha já que está saindo aqui, ó, bem pertinho do bambu que gracinha, gente, olha pra isso olha o tamanho, gente, deixa eu pôr isso aqui mais pra lá olha o tamanho, gente, desse brotozinho que ele já saiu está maravilhoso, gente, olha esse verde coisa mais linda, 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 gente, olha, nossa, estou assim maravilhada porque eu achei que ele não ia desenvolver e aí quando eu fiz o replante com vocês, ele estava com flores aí acabou a floraçãozinha, ficou aqui as hastezinhas secas, olha e aí, gente, ele resolveu dar a floração novamente, gente, olha que gracinha vai ser só quatro flores mas pra quem, gente, não botava fé que o dendobre ia desenvolver já é alguma coisa, né, olha que lindo ai, gente, estou muito feliz com o meu dendobre e aí agora, gente, eu vou mostrar o outro pra vocês gracinha, né esse aqui, gente, vocês nem imaginam o que aconteceu aconteceu com esse dendobre, gente, olha pra isso que gracinha, gente, olha essas raízes que verde maravilhoso que está nas pontinhas dessas raízes, olha pra isso minha paixão dessas raízes aí, gente, esse aqui, ó, deu um cake outro cake, outro cake, gente, aqui, olha que lindo e aqui, gente, no finalzinho aqui, ó, bem aqui, ó, tem um brotuzinho novo que gracinha, gente, que lindo e aí, gente, o que aconteceu com esse dendobre? olha, eu acho, gente, que quando eu comprei esse dendobre ele foi feito cruzamento porque quando eu fiz o replante ele estava só com flores aí eu coloquei ele lá na área passou uns dias, gente começou a florzinha murchar e, ó ele me deu duas cápsulas, ó olha que gracinha, gente, olha pra isso o que que eu vou fazer, gente, com essas duas cápsulas? na realidade, eu já pensei em cortar porque eu não tenho muito espaço aqui, gente no meu cultivo das minhas orquídeas meu espaço é pequeno então eu não vou ter, gente, lugar pra fazer germinação dessas sementezinhas aqui quando madurecer essa cápsula e eu acho que já tá pertinho de madurecer olha o tamanho dessa, gente deixa eu passar pra cá pra vocês verem, gente olha que gracinha que linda, gente, olha pra isso aí eu não sei agora eu não sei se já veio, né feito algum cruzamento né alguém fez polinização e e vendeu a si mesmo ou se lá na área, né algum passarinho foi lá e beijou a florzinha e e fez assim, né, gente naturalmente, eu não sei olha isso aí que lindo, né de qualquer forma é bonito também, gente mas eu só não sei o que que eu vou fazer se eu corto, gente, se eu não corto porque eu não tenho lugar pra fazer a germinação como eu falei pra vocês então eu não tenho lugar pra e também não vou pagar laboratório, gente pra fazer isso porque no momento eu não estou podendo olha só, gente que gracinha que lindo, né e olha só, pessoal aí, ó quando eu fiz o replante com vocês aí eu mostrei pra vocês eu coloquei só amarrei coloquei um pouquinho de esfagno embaixo fiz a caminha, né acomodei em cima e coloquei aqui umas britazinhas botei essas argilas aqui, ó pra decorar e ficou assim e eu achei que não iam gostar aqui, gente desse bambuzinho mas gostaram e tá indo tá desenvolvendo então é sinal que gostaram, né e olha que gracinha, gente tô encantada, gente com esses dois lendóbios olha que lindo ai, gente eu não me canso de mostrar, gente essas raízes porque é muito bonito gente eu acho muito lindo que gracinha, né pessoal então, olha só quando a gente pensa que não vai aí vai porque principalmente esse aqui, né esse amarelinho aqui que ele dá as florzinhas amarelas né esse aqui eu achei que que era um caso perdido eu falei isso aqui não vai não gente mas olha aí olha o tamanho desse broto coisa mais linda né e aí, gente ainda vou dar florzinha pra mamãe ainda vou dar essa florzinha linda vou mostrar pra vocês de novo, gente olha que gracinha né então é isso aí pessoal mostrando aqui o desenvolvimento desse maravilhoso os lendóbios e até o próximo vídeo gente tchau, tchau 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 tchau